Olha aí, gente, minha sapatilha, tá? É uma sapatilha da moleca, muito confortável, só que geralmente eu coloco ela com meia, tá? Eu tô com esmaltezinho vermelho, não gosto muito, não, eu prefiro francesinha, mas eu passei pra ficar um pouquinho diferente. Então, hoje eu vou ficar seis horas, que é o tempo de eu trabalhar com a moleca, não vou por meia, tá? E ela é muito confortável, gente, mas é impossível não transpirar o pé com a moleca, hein? Impossível, ó, por isso que eu coloco a meia, tá? E vocês sabem, quando transpira o pé, né, gente, não tem como não ter aquele cheirinho de chulé, se alguém falar que não tem, tá mentindo. Não acredita, não. Então, vamos lá, né, pro trabalho e depois, no final do dia, eu venho mostrar pra vocês como ficou os meus pezinhos na moleca. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Bom, hoje eu vim aqui no canal da Dicas da Sônia para atender o pedido de um fã. Bom, vocês viram lá no começo, né, que eu fiquei seis horas com a minha sapatilha. Sapatilha da moleca, gente, não é fácil e ainda ficar sem a meia. É impossível não transpirar o pé, gente, nesse período sem meia e não ter aquele cheirinho de chulé. Não tem como. Bom, gente, chegando, né, do trabalho, é bem pensada, mas assim, essa sapatilha é muito boa. Tá um pouquinho escuro, né, mas vocês vão conseguir ver. Não dá pra ver minha marca. Muito boa, gente, muito boa. Ó, eu fiquei o dia inteiro tirando e colocando essa sapatilha, né, porque ela é muito macia. Mas olha a situação do meu pezinho, né. Não sei se vocês conseguem ver, tá. As unhas estão bem amassadinhas, mas nada que não consiga ficar. Elas são bem mais confortáveis do que as sapatas de salto que eu coloco, né. Então, assim, é... Recomendo, é muito gostoso, muito macio. É, chegou bem transpirado o pé, ó, bem suadinho. É... Principalmente como tá sem meia, né. Então, sem meia, gente, não tem como. Ele não vai nem precisar de água quente, não. Porque ele tá super de boa. Não ficou nem vermelho aqui, ó, né. A sapatilha. Se vocês olharem, ó. Também não suou muito, não, né. Sabe, elas não são bonitas, gente, mas tem um conforto fora do normal. O cheirinho também. É... Um cheirinho um pouco, gente, mas não muito. É porque transpirou, né. Então, é isso. Bem gostosa pra quem pediu a... O uso da sapatilha, né. É... Eu sempre gostei dessa sapatilha. Vocês podem ver que ela não estragou nem as unhas, porque ela tá bem, bem confortável, né, gente. O meu pézinho. E é isso. Ela entra e sai facinho. Eu não preciso nem segurar com a mão. Pra ela poder tentar. Olha aí. Bem facinho, ó. Não precisa nem de meia, né. Mas é isso. Ela também não é muito feia, não, gente. É bem bonitinha. É verdes, né, em cima. Tem várias cores, vários modelos. Eu gosto dessa basiquinha aqui, gente. Bem bonitinha. Tem várias cores. 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 Tchau.